Gente, bem-vindos de volta ao Filosofares. No vídeo de hoje vamos conversar sobre o que é o desejo para Deleuze. Deleuze, ele está ali do lado de outros filósofos que nós chamamos de pós-estruturalistas, filósofos contemporâneos, que tem assim um proceder de olhar para a história da filosofia com olhos mais críticos e, portanto, ele precisa revisitar alguns conceitos, alguns lugares da filosofia clássica para recolocar aquilo que ele quer pensar. E, nesse caso, recolocar o conceito de desejo. Não só recolocar, mas para ser bem Deleuzeano, ele quer construir, ele quer criar esse conceito a partir de uma visão, que é a visão do plano de imanência. Ah, mas antes, eu tenho certeza que se você está gostando e está acompanhando, você vai me ajudar agora, curtindo esse vídeo, comentando aqui embaixo durante o vídeo ou até mesmo no final e não se esquecendo de se inscrever no canal, se você é novo por aqui. As duas inspirações Deleuzeanas para a noção de desejo estão, primeiro, em Spinoza, em que ele vai retirar a noção de Conatus, ou seja, que a natureza é desejante, tudo se movimenta pelo desejo e a importância que esse desejo tem na manifestação do afeto no corpo. E a segunda inspiração é no Nietzsche, em que ele vai tirar a ideia de vontade de potência. As coisas, os corpos e, principalmente, o ser humano, ele se movimenta por um excesso de potência, por uma vontade de impor a sua existência, de colocar-se no mundo. Pois, para ele, o movimento é aquilo que se expande e que se afirma. O Nietzsche chega até a dizer que nós preferimos desejar um nada do que nada desejar. Ou seja, o desejo é aquilo que nos põe no mundo, que nos põe para fora, que nos movimenta e nos realiza. Então, aqui já em Deleuze, retomando tudo o que eu disse até agora, desejo é produção, desejo é expansão. Produção e expansão na realidade, pois é a única coisa que existe, lembra? E desejo também é produção e expansão da realidade, pois é o próprio desejo que constrói a realidade. E desejo, nesse caso, então, para o Deleuze, deixa de ser um predicado e passa a ser o sujeito. É ele que age. Eu não tenho desejo. Eu sou desejo. Ou desejo sou eu. Cada parte de mim é desejo. A boca, o olho, as células, os membros superiores, inferiores, o meu pensamento, o meu inconsciente, aí também dizendo uma crítica à psicanálise. Então, quando eu me movimento, não é algo de fora que me puxa para a realidade, como uma coisa que está lá me atraindo para que eu me sinta completo. Mas sim algo que está em mim, que sou eu, que me transborda, que me levanta a construir, a criar a realidade ao meu redor. Aquilo, então, que está em nós, que parece ser uma falta, pensa aí uma coisa que você deseja, que você acha que te falta, na verdade é te produzido como falta. Assim, então, os mecanismos de poder, a mídia, a política, a propaganda, elas precisam manipular ou elas precisam controlar o desejo para controlar você. Tem, por exemplo, aí uma propaganda de carro. Na verdade, eles não te convencem de que você precisa do carro, mas eles te convencem de que você precisa do que o carro te proporciona. Ou seja, a expansão de desejo que o carro vai te dar. Então, manipulando o desejo, manipula você. O desejo, quando bem vivido, ele nos torna nômades, porque então eu não vou me apegar às coisas, porque elas não vão me completar. As coisas, então, elas se tornam momentos da minha vida, passagens por mim, em que ali nelas eu posso me expandir, produzir, me afirmar, mas também passar. Eu me torno, então, para o Deleuze, aquilo que ele chama de nômade. Eu vou construindo agenciamentos, eu vou construindo e expandindo linhas, mas eu não me apego em nada, porque, assim como todas as coisas, eu também, como máquina de desejo, eu não me realizo nas coisas, mas eu passo por elas, eu as experimento. E é assim que ele meio que conclui essa temática, dizendo o desejo, ele não quer ser interpretado, ele quer ser experimentado, expandido. Bom, por hoje é só, eu espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu estou deixando aqui do ladinho, duas indicações de vídeos para vocês, que eu acho que vão ajudar muito a vocês entenderem um pouquinho mais o Deleuze. Um vídeo sobre o Espinosa e outro vídeo sobre o Nietzsche. A gente se vê numa próxima. Tchau!